Olá, meu nome é Matheus, boa tarde, eu tô aqui hoje junto com o Nacho, dá oi Natito. Oi, Nacho, aqui o Benja. Aqui o Benja. E a gente tem uma novidade pra poder falar hoje, que é o Founder Program. E o Natito vai te falar um pouquinho melhor, porque ele já tá quase carioca mesmo, então por que não dar a oportunidade pra ele? Obrigado, Matheus. Então, a ideia é fazer um programa para empreendedores, o 13º que fazemos aqui na América Latina, o primeiro que fazemos aqui no Rio, no Brasil, onde vão fazer palestras, vão fazer mentoria um a um com os palestrantes também, com a equipe, e vão ter um demo day no 8 de agosto, o programa começa no 29 de julho, e os melhores empreendedores da turma vão ir pra Draper University, no Silicon Valley. Incrível. Muito bom. E tem até sorpresa, né? E temos uma sorpresa que vai ser a primeira vez que fazemos isso nos programas do Draper Founders Program, e vai ser aqui no Rio. Eu convidamos a todo mundo a conhecer essa casa maravilhosa que é a Draper House, aqui no finalzinho da Santa Teresa. esperamos muito receber muitos fundadores e fundadoras aqui do Rio de Janeiro, esperamos por vocês. Se anotem aqui no programa, no Founders Program, que vai ser muito, muito bom, uma oportunidade muito, muito boa, e a gente vai estar aqui feliz de recebê-los. Obrigado a vocês. Bueno, algo vai sair. Algo vai sair.